E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, costerem a Gamer na área trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E hoje, como vocês viram aí na thumb do vídeo, vamos ver se o nosso PC vai rodar o God of War ou se ele vai explodir. Então, antes da gente começar, eu já peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo aí com seus amigos, que ajuda muito no desenvolvimento do canal. Então, rapaziada, como vocês viram aí também no título do vídeo, eu estou com um Apex 6300, já vou até abrir aqui o CPU-Z só para vocês darem uma olhada aí, né, manos? Vamos esperar o CPU-Z abrir aí, que vocês vão ver aí que eu estou com um Apex 6300, eu estou... deixa eu ver aqui, ó. A AMD Apex 6300, 32 nanômetros, é, é antiguinho, né, manos? Antiguinho já o Apex, né? 6 núcleos e 6 dreads. O Windows, ele reconhece ele como 3 núcleos aqui, mas é um negócio muito louco lá que a AMD tinha feito lá, que é o compartilhamento dos dados entre os núcleos ali. Eu não sei explicar em termos técnicos aí como é que é essa arquitetura aqui do Apex funciona, mas a princípio ele tem 6 núcleos e 6 dreads, beleza? Beleza? Aqui é a minha placa-mãe, né? É uma Gigabyte GA78LMT USB 3.0, beleza? É a versão aqui 6.0, review 6.0 no caso, né? O PCI Express dela é 2.0, né, manos? Eu não sei o que bagaço é essa aqui, ó, que é no Boost aqui, tipo, Boost que eu saiba, tipo, dar um overclock. Será que chega a 3.0 essa placa-mãe? Não sei, manos, eu nunca testei mudar a frequência aí do barramento de PCI Express, porque é que o máximo que ele suporta é 8 gigatons aqui por segundo, uma coisa assim. Eu acho que é isso, né, gigatons. Não é gigabyte, porque se fosse gigabyte ia ser GB, né? Aqui tá a GTS, eu acho que é gigatons por segundo. Então, a memória RAM aqui, mano, os DDR3, 8 giga, beleza? Elas tão funcionando numa frequência de 1.200 MHz, mas aqui tá em 803 MHz, porque eu deixei ela com a frequência... Ela vai subindo a frequência de acordo com o trabalho exigido dela, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Não é uma frequência fixa ali de 1.200 MHz. E é isso, manos. Deixa eu fechar aqui o CPU-Z e vamos abrir o GPU-Z pra vocês verem também a nossa placa de vídeo, a nossa querida... Então, rapaziada, eu já tô abrindo aqui o GPU-Z só pra vocês darem uma olhada aí na placa de vídeo, né? Nossa querida RX 580 de 8 giga de 2.048 Steam Processors. A RX 580 aí da 521 RISC, que tem disponível no AliExpress aí pra vocês estarem adquirindo. Então, tá aí a RX 580, né? 2.048 Steam Processors de 8 giga. Ela tem 14 nanômetros, né? GDDR5, né? Mano, as memórias aqui, né? Deixa eu ver. As memórias aqui são a memória Micron, né? O clock base dela é de 1.286 e o clock da GPU, né? E a memória, a frequência da memória aqui é 1.750 MHz, beleza? Então, basicamente é isso aí, a nossa RX 580, né? Aqui os sensores dela, vocês podem ver aí que tá tudo funcionando perfeitamente. Pra esses testes, eu vou usar o FX com o boost dele ativado, beleza? Então, o boost dele tá ativado pra 4.1 GHz. Então, provavelmente ele vai explodir, mas não, não vai explodir não, Manos. Vamos ver aí se o Apex consegue empurrar aí o Good of War nessas configurações aqui, Manos. Se ele consegue, pelo menos, manter a placa de vídeo aí numa estabilidade aí, né? Tem uma frequência boa, um FPS ali sem muito drop e vamos testar aí, né, Manos? Vamos testar, vamos ver aqui se vai abrir o Riva... Ih, cadê o Riva Turner? Vai abrir o Riva Turner ou não, bagaça? Aquele momento que eu abro a bagaça aqui, não abre o Riva Turner. Isso aqui é um problema. Monitoramento tá tudo ok, deixa eu só... Ah, abriu, abriu o Riva Turner. Tá aqui o Riva Turner, Manos. Tá aqui, ele vai tá aparecendo os dados todos aqui no canto superior direito aqui, beleza? Então, já vamos minimizar aqui o Riva Turner. Vamos minimizar aqui o After Burner. E vamos para os testes do Good of War. Então, tá aí, Manos. Tamo abrindo aí o Good of War. Vocês podem ver aí que tá numa frequência de mais ou menos... Frequência no FPS aí de mais ou menos uns 30, 40 FPS. Provavelmente vai cair um pouco o desempenho, né, por eu estar gravando o vídeo e tudo mais. Tá que nem um ataque cardíaco ali, os FPS, né? O frame rate ali, né, Manos? O frame rate ali tá... Tá tendo um piripaque do Chaves aí, né, Manos? Que loucura. Mas é isso aí, Manos. A GPU, no momento, está em 59 graus. 100% de uso da GPU, Manos. Isso é raro de acontecer, né, Manos? Ultimamente eu não tava conseguindo manter a GPU aí com os seus 100%. A CPU aí tá nos seus 49 graus. Quem disse que o FX explode? Quem disse? Quem disse que a linha FX aí esquenta muito? É, Manos. Talvez dependendo da exigência aí, né, Manos? A CPU aí tá em 96%, indo aos seus 100% quase também. E já vamos ver aqui, Manos, as configurações gráficas aqui do jogo, Manos. Eu deixei tudo em original. Original, beleza? Tudo original. Não vou mexer porque vocês já estão vendo que o PC já tá tendo um ataque cardíaco. Aí só de abrir o God of War. E tá aqui, Manos, modo exibição aqui. Sem bordos e pá. Essa aqui é a resolução do meu monitor, né, meu 1440x900. Ele é, digamos que é um paralelo ali entre o HD e o Full HD, tá ligado? Então é um negócio muito louco. Um monitor de 75Hz aí, mas que tem essa bagaceira aí que é meio diferente aí. A gente pode fazer aqui uma limitação de FPS se ficar um drop muito alto aí, beleza? Mas, por enquanto, vamos fazer esse teste aí. O desfoque de movimento eu deixei em 10 aqui, Manos. E, a princípio, o desfoque de movimento, ele não afeta muito aqui no FPS. Mas, vamos lá, Manos. Vamos pra novo jogo aqui. Eu vou querer uma história, né? Só pra... Só pra ver como é que vai ser. Podem ver aqui, tá? Ele tá acima de 30 FPS, hein, Manos. Depois dá até pra gente ver se... Travando em 30, se é aquele ataque... Aquele piripaque do Chaves ali, se ele para, tá ligado? Porque é bem... O frame rate tá muito louco ali, né, Manos. Então, tá aí, Manos. 100% de uso da GPU, 100%, quase 100% de uso da CPU, aí, né? Eu imagino que se eu tivesse com um processador melhor aí, continuaria com 100% na GPU. E, vamos lá, vamos quebrar aqui essa... Vamos cortar essa árvore aqui. Tá aí. Os gráficos desse jogo aqui é lindo demais, né, Manos. Podem ver que... Tá jogável, Manos. A princípio tá jogável, tá ligado? Não sei como é que vai ser nas cenas de luta, de batalha aí, tá ligado? Mas, a princípio tá jogável aí. O Good of War. Logo após esse vídeo aqui, Manos, eu vou dar o meu parecer aí se vale a pena ou não ter um FX 6300. Tanto o FX 6300 quanto o 8300, tá ligado? Se vale a pena ter um desses dois aí em 2023. Lembrando que a diferença do 8300 e do 6300 é basicamente um núcleo e um Dread de diferença, tá ligado? Então, não é muita coisa. Não, é dois núcleos e dois Dreads. Mas, mesmo assim, não é muita coisa. Ih, vamos lá, né, Manos. Ah, o frame rate ainda tá bem doidão ali, né? Tá subindo e descendo que nem louco. A temperatura tá se mantendo estável, né, até o momento. Não tamo... A gente não tá tendo... Ainda quer que eu amarre no barco? Vamos lá. Olha os galhos caindo, cara. Que da hora, velho. E logo após, né, logo após o meu parecer aí se vale a pena ou não ter um FX 6300, né. Eu já vou convidando vocês aí pra ativar o sininho, né, pra receber as notificações desses vídeos aí que eu vou postar, né. Sobre a minha opinião singela aí sobre os 6300 e 8300. Eu vou dar até uma... Uns... Umas dicas ali, uns... Mas vamos lá. Vamos mantendo aí o nosso... A princípio tá jogável aqui, mano. Dá pra jogar, dá pra jogar tranquilo, tá ligado? Ó, tem uma queda brusca agora aqui. Ó, mas pode ver que quando ele tá abaixo de 30 FPS, como o frame rate ele já fica mais estável ali, né. E quando ele sobe um pouquinho, daí... Aí já vira o piripaco dos Chaves ali o bagulho. Não sei se tem alguma cena de batalha agora no começo, só pra gente testar, né. Pra ver se não vai interferir na gameplay, né. Mas os gráficos assim são lindos, mano. E isso que eu coloco aquele gráfico originalzão, tá ligado? Imagina se eu tivesse com tudo no talo. Aí seria da hora demais, né. A GPU tá trabalhando com 100% de uso. Essa virada muito louca aí que ele tá dando é o meu controle aqui que tá bugado, beleza. O meu controle não tá muito bom, não. Inclusive, eu fiz uma lista aí de top 5 controles aí pra você adquirir no AliExpress. Eu vou deixar aí no card aí em cima também pra vocês estarem assistindo depois. Mas assiste depois desse vídeo, beleza? Depois desse vídeo aí vocês assistem lá. Top 5 joysticks aí do AliExpress. Tá jogável, tá bacana o game, mano. Isso tá bacana. Claro que se fosse em 60 FPS, estaria melhor ainda, né. E a princípio aqui não temos muito limitador, né. Deixa eu ver a memória de vídeo aqui. Tá usando 3 GB só dos nossos 8 GB. Até dava pra gente tentar aumentar um pouco a qualidade dos gráficos. Mas eu acho que daí o AliExpress ele não aguentaria, tá ligado? Eis que vejo meu pai. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. Muito louco esse jogo, né, mano? Eis que eles me convocam. 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 Ela está pronta. Encontre o seu caminho. Você está livre. A minha rede já está bem mais estável nessas cenas. A minha rede já está bem mais estável nessas cenas. A minha rede já está bem mais estável nessas cenas. A minha rede já está bem mais estável nessas cenas. A minha rede já está bem mais estável nessas cenas. A minha rede já está bem mais estável nessas cenas. A minha rede já está bem mais estável nessas cenas. Ela disse não a caçar. O que sabia? Mostre. Agora? Sim. O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. O que você achou? Pegadas. mais. Mas não de servo. Vou procurar mais. Só deixar nos comentários aí. Tem alguma coisa para a gente pegar. Pega essa bagaça porra. Garoto. Faltaram essas. Já estava pisando em cima do bagulho né mano. Viu? São muito largas. Cabra monteza. Sua mãe ensinou bem. É. Mais pegadas? É. Mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa. E agora? Por aqui garoto. Ah. Pera. Pegadas de servo. São novas. Por aqui. E achamos servo ali. Achei. Devagar garoto. Desculpa. Você está caçando servo. Não apostando corrida. Opa. Sim pai. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. Opa. 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 Como é que a gente pula essa bagaça aqui. Vai pular ou não bagaça? Ele não quer correr. E aí. Como é que passa dessa parada aqui mano? Opa. Opa. Tua o cara tá da bagaça aqui. Vai pegar um empurto aqui então. Que doideira. Deu ruim. Ele não corre mano. Ele está só caminhando. O que eu faço agora O Guri se mandou Tá lá na frente O Guri pulou, agora eu fiquei travado Nessa bagaça Bom, mas é isso aí Esse foi o videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado O Efex 6300 Com a RX 580 Eu acho que Deu bom até Deu bom, tá mantendo a temperatura O uso da CPU e da GPU Tá ok O frame rate Agora ele deu uma estabilizada E a gente aqui Pra pular essa bagaça aqui Que deu ruim aqui Eu não sei como é que pula Mas é isso aí A gente se vê no próximo video Até a próxima Valeu, falou